O Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8. Naquele tempo estava com Jesus uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse, Tenho compaixão deste povo, porque já estão comigo há três dias e não tenho o que comer. Se eu os mandarei em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam, De onde poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus, Quantos pães tem-lhes? Responderam, Sete. Então ele ordenou a multidão que se assentasse no chão e, tomando os sete pães, deu graças. Partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Havia também alguns peixinhos e ele os abençoou e mandou que os distribuíssem. Comeram, pois, e ficaram fartos. E dos pedaços que tinham sobrado, levantaram sete cestos. E os que comeram eram cerca de quatro mil. Depois Jesus os despediu. Podem sentar-se. Hoje, dia 4 de julho, é o sexto domingo, depois de Pentecostes. Amanhã, 5 de julho, é a festa de Santo Antônio Maria Zacaria, confessor, festa de terceira classe. Dia 6 é ferial. Dia 7, quarta-feira, é a festa do Santo Cirilo e Metódio, bispos e confessores. Festa de terceira classe. No dia 8, quinta-feira, é a festa de Santa Elizabeth, rainha de Portugal e viúva. Festa também de terceira classe. No dia 9, sexta-feira, é dia ferial, porém, em certos lugares, é festas, como, por exemplo, na Inglaterra, São João Fichet e São Tomás Mó. Na Holanda, os mártires de Gorkum, mártires dos protestantes. E também a padureira da Colômbia, Nossa Senhora de Tchintiquira. Dia 10, de julho, é a festa dos Santos Irmãos Mártires e Santa Rufina e Secunda, virgens e mártires. Festa de terceira classe. O próximo domingo será o sétimo domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este milagre aqui da multiplicação dos pães é a segunda multiplicação das duas que são narradas, que nós conhecemos, pelos Evangelhos. A primeira observação que nós podemos fazer é que estes israelitas, porque eram israelitas, os que seguiram o Nosso Senhor até esse ermo, eles são dignos de elogio, porque eles seguiram o Nosso Senhor de maneira exemplar. No entanto, nós também vemos que, eu não digo esses mesmos israelitas, possivelmente, grande parte deles, foram os mesmos que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, três anos depois, mais ou menos. Então, isso é algo digno de meditação, primeira coisa. Por quê? Porque eles começaram bem, começaram ouvindo a doutrina de Nosso Senhor, seguindo Nosso Senhor, mas depois, na sua maioria, se desviaram. E talvez o ponto de desvio tenha sido exatamente a Eucaristia, porque o Evangelho de São João narra que Nosso Senhor, quando anunciou a instituição da Eucaristia, num discurso, tempos depois, muitos, mesmo entre os seus discípulos, o deixaram. Houve uma crise. Com o discurso mais pesado de Nosso Senhor, onde ele introduziu, justamente, o tema da Eucaristia. Então, isso é uma lição para nós, porque nós vimos que os protestantes fizeram algo bem parecido. Procuram seguir a Palavra de Deus, mas não aceitam a Eucaristia. Portanto, corrompem a Palavra de Deus e deixam Nosso Senhor. Fazem algo parecido com os judeus. Mas, aqui, nesse ponto, pelo menos, aqui, é uma lição para nós. Nós podemos aprender com esses israelitas, porque há uma palavra muito importante para nós, que é esse miséreo, em latim. Nosso Senhor não falou em latim, mas essa palavra do latim, que é uma língua sintética, resume mais de uma palavra em português, miséreo, traduzido em português, é tenham compaixão. Tenham compaixão deste povo. Mas o que se segue é também muito importante. Tenham compaixão deste povo, por quê? Isso quer dizer que é uma relação causal aí. Claro, a misericórdia de Deus é gratuita. Ninguém pode merecer a misericórdia de Deus. Porém, ações nossas podem atrair essa misericórdia. E é o que se passa aqui. Nosso Senhor diz, tenham compaixão deste povo, por quê? Já estão comigo há três dias e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Então, Nosso Senhor, um dos santos padres inglês, São Beda, ele dizia o seguinte, Ele, Nosso Senhor, nos aparece ali na sua dupla natureza, com a compaixão de um homem e o poder de um Deus. Nosso Senhor tem esse poder de um Deus que pode fazer milagres, que pode nos salvar, que é mais importante do que milagres. Inclusive porque, às vezes, para a salvação é preciso milagres da graça, que são muito mais importantes, muito mais elevados do que milagres de multiplicação de pão. Então, Ele está aqui, Ele tem o poder de nos salvar como Deus, mas Ele tem compaixão de homem, porque Ele é um Deus encarnado. E a atitude desses israelitas levou Nosso Senhor a ter compaixão deles e, assim, atraiu a graça, porque eles conseguiram o milagre da multiplicação dos pães que eles precisavam. E sempre, aqui no Evangelho, a gente tem que, a partir de um milagre, com coisas materiais, temos que nos elevar a coisas mais elevadas. Por que? Porque Nosso Senhor, Jesus Cristo, teve compaixão daquela multidão. Por que eles seguiram a Nosso Senhor? Seguia a Nosso Senhor não de qualquer maneira, mas seguiu de tal maneira que atraiu a misericórdia de Deus. Então, isso é essencial para nós, saber como seguir a Jesus Cristo para que Ele tenha misericórdia de nós. Com as nossas forças, com o nosso esforço, nós não podemos nos salvar. Nós não podemos sair de nossos pecados, mas nós podemos, de algum modo, atrair a misericórdia de Deus que, esta, sim, multiplicará o pão, ou seja, multiplicará as graças que nos farão sair dos nossos pecados e obter a salvação. Então, o que é este seguir a Nosso Senhor? Seguir a Nosso Senhor é considerar o serviço de Deus como essencial, único necessário. É escutar e meditar a Palavra de Deus. viver segundo os seus ensinamentos. Não só admirar os ensinamentos. Ah, que bonito, que elevado. Não, mas viver segundo os seus ensinamentos divinos, de tal maneira que isto leve à imitação daquele que ensina, Nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos são divinos porque quem ensina é Deus. e, portanto, nós acabaremos reproduzindo em nossa vida sua vida e suas virtudes, porque é exatamente isto, exatamente disso se trata a graça santificante, que é a semente da glória, ou seja, uma participação da vida divina. Nosso Senhor Jesus Cristo tem essa vida como propriedade, Ele como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós não podemos, é claro, evidentemente isso, mas nós podemos, porque Ele assim o decretou, podemos tomar parte nessa vida. Mas é claro, para isso temos que reproduzir em nós essa vida e virtudes de Nosso Senhor. E isso se faz, primeiramente, através dos ensinamentos dEle. E depois, pela oração, pelos sacramentos. E aqui, nesse milagre da multiplicação dos pães, nós temos a primeira insinuação da Eucaristia. Justamente porque o pão é milagroso. Não é o corpo de Cristo, é claro, mas é milagroso. Então, já tem uma imagem da Eucaristia, que é o milagre dos milagres. Esse pão não é o milagre dos milagres, mas ele já é milagroso. E, outro ponto importante, esse pão milagroso, ele é distribuído pelos discípulos. Não é uma distribuição aleatória, que multiplica os pães e sai distribuindo para todo mundo que vem. Não. Passa pelo intermédio dos ministros de Nosso Senhor. Com isso, Nosso Senhor já quer insinuar e começar a dar essa iniciação de que o pão milagroso por excelência será distribuído pelos ministros, que terão o poder, transmitido por Nosso Senhor, de realizar a transubstanciação. Então, esse seguir que os israelitas tiveram. Então, foi esse considerar o serviço de Deus como essencial. E isso nós vemos pelas características desse segmento dos israelitas. Por quê? Porque, como está no Evangelho, eles tiveram coragem. Fizeram verdadeiros sacrifícios. Então, o seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser corajoso. Os covardes não herdam o reino dos céus. Nosso Senhor chega a utilizar a expressão violentos. Violentos aí em que sentido? No sentido de agredir os outros? É claro que não. Mas no sentido de agredir o velho homem. O velho homem é aquele, aquele homem, quer dizer, aquilo que há em nossa natureza que é causa de pecado. que é o pecado original ou suas consequências que ficam depois, mesmo depois, em maior ou menor medida, depois do batismo. Então, esse velho homem tem que ser agredido para que o novo homem cresça. A nova vida, como está na epístola. São Paulo fala aos romanos e ele diz, assim como nós fomos sepultados com ele pelo batismo para a morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós caminhemos em uma vida nova. Esta vida nova é a vida do novo homem. Mas para que esse novo homem cresça e se desenvolva, é preciso que o velho homem morra. E esse velho homem vai morrer justamente com a nossa colaboração. É preciso essa violência, essa coragem. Também, os israelitas seguem nosso senhor com constância. Uma constância relativamente pequena. Nós precisamos de muito mais. Mas também, nós temos muito mais do que eles. Os pobrezinhos, coitados, ainda estavam na religião provisória. Tinham muito menos socorros do que nós. Mas eles fizeram um sacrifício que talvez nenhum de nós fizesse. que foi seguir três dias nosso senhor até o deserto. Até um lugar inóspito. Ouvindo sempre a palavra de Deus e sendo atraídos por isso. Finalmente, portanto, constância. Primeira coisa, coragem. Segundo, constância. E terceiro, terceira característica, a confiança. Porque, é claro, eles pensaram a comida está acabando. Quando chegaram lá no lugar, só haviam alguns peixes e alguns pães. Pouquíssima coisa para mais ou menos quatro mil pessoas. Não era nada. E eles, certamente, desconfiaram quando os dias iam passando e a distância ia aumentando. Mas, não recuaram. Os pensamentos da prudência humana não entraram neles, pelo menos, até o ponto de os fazerem desistir do seu devotamento. Eles continuaram. Então, isso é também para nós. Considerar nosso senhor como o único necessário. E, onde é que podemos achar nosso senhor? Na igreja, onde está os sacramentos, a palavra de Deus, os ensinamentos. Então, ali nós procuramos. E procuramos nosso senhor com coragem, porque, no meio dos perigos e das dificuldades desse mundo, desse mundo de apostasia, que faz, que não faz tantos mártires, mas faz muitos apóstatas, é muito pior. Porque, as perseguições antigas faziam muitos mártires e alguns apóstatas. As perseguições de hoje fazem relativamente poucos mártires, mas muitíssimos apóstatas. Apóstatas, às vezes, que quase que se ignoram, porque vão sendo envolvidos por um ambiente de apostasia e de facilidade. Duas coisas terríveis quando estão juntas e que estão juntas nesse, no atual momento da história, como nunca antes, certamente. seguir com constância, porque é no correr dos anos que nós obtemos a nossa salvação. É assim. Não é com um ato de aceitação ou recusa, como foi o caso dos anjos. Nossa condição humana é diferente. Então, nós temos que realizar atos, claro, mas contínuos, não só, mas multiplicados. atos que devem ser atos de virtude, atos de resistência às tentações e atos de oração pedido ao nosso Senhor força para continuar. E, finalmente, a confiança. Não desanimar em nenhum momento, porque desanimar é perder a partida, perder os recursos. Desanimar é a tolice completa, mesmo nas coisas humanas, mas ainda nas coisas divinas. Então, quando vem essa falta de energia, essa tristeza que, às vezes, vem de causas que nós até ignoramos, então, retomar e fazer os atos. Não dá atenção. Uma das coisas que mais levam a desanimar é dar atenção à tristeza. A tristeza existe, porque a tristeza é uma paixão que surge de um mal presente, do qual nós não encontramos saída naquele momento. Mas, a primeira medida que nós devemos tomar é não dar atenção tanta, porque se der, aquilo aumenta. É como o eco que a pessoa, se ela prestar atenção no eco desse sino aqui, por exemplo, ele vai escutar mais de um minuto, talvez, porque ele fica ecoando, ecoando e diminuindo, diminuindo, mas, se a pessoa não dá atenção, ele esquece imediatamente, ou em poucos segundos desaparece a lembrança daquele eco. Então, assim também, esses sofrimentos que nós temos na vida e que nos levam ao desânimo, que é uma espécie de eco desses sofrimentos. Nós não devemos dar atenção. Ao invés de seguir esse eco, seguir a nosso senhor, seguir a nosso senhor e, assim, obter essa grande recompensa, que é o miséria maior de nosso senhor Jesus Cristo. Tenham compaixão, tenham compaixão dessa multidão. Nosso senhor também terá compaixão de nós. E com a compaixão virá a graça. E com a graça, a justificação e a salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.